Em uma era onde a consciência sobre os efeitos do açúcar excessivo na saúde está crescendo, é fundamental estar ciente dos alimentos que podem conter quantidades surpreendentes altas desse ingrediente. Enquanto muitos de nós estamos cientes dos doces óbvios e refrigerantes açucarados, há uma série de alimentos aparentemente inofensivos que podem conter níveis alarmantes de açúcar, contribuindo para uma dieta desequilibrada e potencialmente prejudicial à sua saúde. 1. Iogurtes saudáveis Muitos iogurtes comercializados como saudáveis e nutritivos podem conter quantidades significativas de açúcar adicionado. Embora possam oferecer benefícios probióticos, é importante verificar os rótulos para garantir que você não esteja consumindo mais açúcar do que imagina. 2. Molhos e condimentos Molhos para saladas, molhos para massas e condimentos como ketchup e molho barbecue podem ser fontes ocultas de açúcar. Mesmo uma pequena porção desses condimentos pode adicionar uma quantidade surpreendente de açúcar à sua refeição. 3. Cereais matinais Muitos cereais comercializados como saudáveis podem conter quantidades chocantes de açúcar. Mesmo aqueles que são rotulados como integrais ou com baixo teor de gordura podem ser carregados com açúcar para melhorar o sabor. 4. Bebidas energéticas e esportivas Enquanto são comercializadas como fonte de energia rápida e reidratação, muitas bebidas energéticas e esportivas contêm altos níveis de açúcar adicionado. Consumí-las em excesso pode levar a picos de energia seguidos por quedas abruptas e pode contribuir para problemas de saúde a longo prazo, como obesidade e diabetes. 5. Barra de cereais Dietas como saudáveis Barra de cereais Barra de cereais vendidas como opções saudáveis para lanches podem ser embalados com açúcar adicionado para melhorar o sabor e a palatabilidade. É importante verificar os rótulos e optar por opções com baixo teor de açúcar ou sem adição de açúcar sempre que possível. Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado, tá? E a partir de hoje, fica ligado. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.